Está chegando agora, na hora marcada, o professor de comunicação, professor de marketing político, Marcos Marinho. Professor Marcos sempre participa conosco, destacando aí os assuntos da política e 2020 é ano eleitoral. Bom dia, professor Marcos. Bom dia, Edmilson. Bom dia, ouvintes da Rádio Difusora. Estamos chegando muito próximo ao momento de decisões nos partidos políticos que vão disputar as eleições locais deste 2020. Agora, na próxima quinta-feira, vão ficar abertas as janelas de transferência de mandatos, onde um parlamentar pode mudar de partido sem o risco de ter que entregar o seu mandato para o partido anterior. É um momento importante, Edmilson, porque essa eleição, por ter tido a mudança das regras e não haver mais a possibilidade de coligação para as chapas proporcionais elegerem seus vereadores, cada partido tem que se fortalecer e, de fato, criar condições para atrair filiados, atrair pleiteadores, para que esse quantitativo de voto gerado possa ser suficiente para garantir, no mínimo, um assento nas câmaras municipais. Com essa janela de transferências partidárias, você vai ter aí muita migração. Isso já é um fato consumado. Eu tenho acompanhado bastante de perto as movimentações dentro da Câmara de Goiânia e o que está me ficando claro é que, no apagar das luzes, vereadores e vereadoras, que até então não tinham se manifestado sobre troca de partido, vão pular de galho. Esse momento é interessante porque, enquanto os partidos tentam arregimentar pessoas sem mandato para compor as suas chapas, tentam trazer mulheres para cumprir as cláusulas dos 30% de candidaturas femininas, há muita gente que tem mandato ou que já tem um histórico maior na política de olho nessas movimentações para, no início de abril, tomar a decisão. E aí esse momento fica complexo. Por quê, Edmilson? Porque há muitas pessoas que vão entrar em determinado partido achando que têm condições de serem eleitos pelaquela chapa, que tem mais ou menos todo mundo do mesmo nível, com a mesma possibilidade de votos, e, de repente, no apagar das luzes, cai lá alguém que já tem um pouco mais de força política. E aí acaba que as pessoas que lá estavam inicialmente vão trabalhar para reeleger ou para auxiliar na eleição dessa pessoa, porque no frigir dos ovos, o partido tem que ter o quociente para ter a cadeira, mas dentro do partido são os mais votados que assumem. Então, como eu tenho falado já há algum tempo e tenho falado muito dos meus cursos, a escolha de partido para as eleições de 2020 faz 50% aí da estratégia eleitoral. Inclusive, falando sobre isso, e volto a lembrar que foi você mesmo, Edmilson, que me deu esse toque no final do ano passado, agora em março, 14 e 15, eu estou com o meu curso Marketing para Campanhas Vitoriosas, já é a sexta edição, e temos aí já um quantitativo de alunos interessantes de pessoas vindas de outros estados. Tem gente vindo do Mato Grosso, vindo de Tocantins, gente vindo do interior de Goiás aqui. Então, isso dá para perceber que realmente está todo mundo preocupado com as eleições desse ano e buscando se preparar e se qualificar para a disputa. O pessoal de Goiânia que ainda está dormindo, o pessoal que acha que está garantido, ou aqueles que ainda não sabem como é que está o rolê, esses vão ter muita dificuldade de se viabilizar para a disputa de 2020. Edmilson, vamos continuar observando que vai ter muita conversa pela frente ainda. Bora, vamos sempre continuar aí, professor, analisando esses rumos da nossa política. Você que está nos ouvindo agora, está aí um baita de um curso. Pretende ser candidato? Aproveite aí a chance com o professor Marcos Marinho. Agora são nove horas quarenta e cinco minutos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.